Música Seja muito bem-vindo! Emergência 90 começa agora. No programa de hoje você acompanha ocorrências do resgate de corpos de bombeiros. No Pari, uma base comunitária desenvolve projeto social. E a ecoterapia. No regimento de polícia montada, pessoas com necessidades especiais são auxiliadas por uma equipe voluntária. O quadro PM em ação e as dicas de segurança. Tudo isso e muito mais no Emergência 90 que começa agora. Música Olá, muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Nosso compromisso é com você. E não esqueça, o nosso programa também é postado após a sua apresentação no site da Polícia Militar. Portanto, anote o endereço www.policiamilitar.sp.gov.br Não esquecendo também que a sua sugestão é muito importante para a gente. Portanto, o endereço, o e-mail para que você envie as suas propostas, as suas sugestões, ideias, é o emergência. 190 arroba policiamilitar.sp.gov.br Bom, como já anunciamos no programa de hoje, você acompanha ocorrências das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a primeira, você vai ver algo inusitado que aconteceu no cotidiano de um casal e botou em risco a vida de uma mulher. Ajeição de resgate a posto, socorrência de código 3, vítima de queda de árvore. Uma mulher passeando com o seu marido para embaixo de uma árvore, para comer o seu lanche. De repente, o que ninguém espera, acontece. Música O tronco de uma árvore cai em cima da mulher, enquanto ela descansava e lanchava na sombra com seu marido. Ele chamou os bombeiros, que logo chegaram. Música Música Puxa, dói? Música Puxa, puxa a tia. Aí. Pode puxar. Não, não, deixa o pescoço solto, viu? Não precisa apertar muito, não. Aí. Pronto. Isso. Dói? Dói? Aonde dói? Aí? Tá bom. Tudo bem. Vai lá. Um, dois, três. Voltou. A gente vai mobilizar aqui justamente para você não mobilizar. Ficar imobilizado. Não se movimentar. Você tem algum problema de saúde, ela? Tem alergia a alguma medicação? Não, não sabe. Tem alguma cirurgia? Não, não. Para. Um, dois, três. Música Eu vi na hora que estralou a árvore, só que não deu tempo de falar assim, ai, tá caindo. Já caiu na cabeça dela, ela caiu e desmaiou. Aí eu chamei o corpo de mamãe. Parecida a Silva. 28 anos, né? Bom, problema de saúde não tem, alergia a alguma medicação não tem, cirurgia também não. A plantação no banco aí, fazer compras, né? Aqui no dia. E resolveu me sentar aqui para comer um lanche. Bateu um vento, a árvore caiu. Bateu na cabeça dela, na árvore com espinhos. E arrastou ela até para frente. Na hora eu segurei a cabeça dela para ela não poder bater no chão. Música Após receber os cuidados médicos, a vítima ficou bem. Muito bem, e você acompanha agora um projeto social desenvolvido na base comunitária do Pari, área centro da capital paulista. Confira. Hoje o Emergência 90 veio até a Praça General Humberto de Sousa Mello, aqui no Pari, onde está uma base comunitária da Polícia Militar. E nós estamos vendo ali uma atividade física para o bem-estar da comunidade local, que vem sendo desenvolvida já há algum tempo. E nós vamos até lá para saber o que realmente está acontecendo. E é isso aí, a gente vai adentrando aqui a praça. Estão bem aqui no meio, onde tem uma quadra de futebol de cimento, né? Está o soldado Barreto aqui ministrando as instruções. E nós vamos agora falar com uma das participantes, que é, o nome da senhora? Salete. A senhora ficou sabendo dessa atividade aqui como? Bom, eu fazia caminhada, né? Porque eu passei por duas cirurgias na cabeça, né? E essa cirurgia me levaram a fazer todo tipo de fisioterapia. E não obtive nenhum resultado com a fisioterapia. Eu comecei a fazer a caminhada, depois da caminhada eu descobri, né? Aqui as atividades e comecei a fazer, né? Hoje, graças a Deus, ando sozinha, sem apoio de nada. E posso só dar nota para lá de mil se existir. Música Então, tem os cumprimentos finais depois da aula, né? A gente vai ver se consegue agora. Vamos, Barreto. Como é que começou isso aqui? Então, essas minhas meninas aqui, os meus meninos faziam caminhadas aqui na praça. A gente via que eles ensaiavam alguns exercícios físicos, de maneiras, assim, não tão corretas, né? Então, aqui nós, aqui da base do Paris, fizemos esse projeto bem-estar. Aí, o que nós bolamos aqui para o pessoal? Alongamentos, para eles terem uma boa flexibilidade. Exercícios aeróbicos. Quando eles não fazem caminhada antes, faz pós, que é para ter resistência. E, no caso, o fortalecimento muscular, que foi o que vocês viram aqui hoje... Quantos alunos no começo? Era em torno de seis, sete. Estranharam um pouquinho, porque sentiam um pouco de dor. Fortalecimento causa isso. Hoje, como eu falava para eles, né? Para elas, vocês me xingam hoje, amanhã vocês me agradecem. Hoje, na verdade, é uma família. Vocês podem ver que o ambiente é muito gostoso. Então, o pessoal, além de ocupar o tempo, ainda ganha saúde. E ficamos bastante contentes com isso. E a turma só vem aumentando. Por aula, em torno de 40, 45, 50 por aula. E quais são os dias e horário para o pessoal vir aqui? Sempre às oito da manhã. Uma semana, terça, comigo, quinta e sábado. Sempre às oito da manhã. Uma outra semana, segunda, quarta e sexta. Sempre assim. Então, mas quem quiser participar também, juntar-se aí essa galera, como é que faz? Será bem-vindo. É só vir aqui e se enturmar com o pessoal. E é só vir aqui, se informar junto com a gente aqui da base do Paris. É chegar e participar, só isso. Que fica aqui na Praça General Humberto Souza Mello. Tem telefone? Tem telefone, 26954862. Entre as ruas Catumbi e Marcos Arruda, aqui no Belenzinho. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns aí pelo projeto e pelos resultados alcançados, né? O pessoal está muito feliz aí. Graças a Deus. E nós felizes com eles também, porque é isso que a gente quer. Resultado, bem-estar, né? É isso aí. E aqui no meio da comunidade do Paris, né? Nesse clima gostoso de saúde e descontração, que a gente vai encerrando essa matéria. É isso aí, muito legal, né? E você acompanha agora mais um caso do resgate do Corpo de Bombeiros, em que um homem que caminhava pela rua, teve a sua cabeça atingida por uma pedra que caiu de um caminhão. Positivo, qual que é terá? Marginal, próxima, baixa, ponte do Limão, sentido Ayrton, via local. Via local, apoia as mobs da casa verde, QSL. QSL copiado, aguarda ação de acionado. A velocidade era tão grande que uma pedra voa de um caminhão na cabeça de um homem que fica na calçada à espera de socorro. A equipe de moto que chegou antes para os primeiros socorros, passa as informações para a equipe do resgate. O homem é imobilizado antes de sua condução para o hospital. Afastando assim, o risco de lesões mais graves. E aí, beleza aí? 1, 2, 3, vai. Caiu, 1, 2, 3, vai. Ele é colocado na ambulância, onde continuam os primeiros socorros. A ambulância chega ao hospital e desembarca a vítima. Vítima, com cuidado. Acidente pessoal, estabilizado pelo pessoal das mobs e socorrida pelo resgate 540. Entregue ao PS, aos cuidados, via atua regressando à base em condições. E graças ao pronto e rápido atendimento do corpo de bombeiros, a vítima foi rapidamente socorrida. E você acompanha agora uma matéria que mostra um evento de premiação ao profissional de educação física da Polícia Militar. Acompanhe. 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 Muito além de premiar atletas ou iniciativas voltadas às atividades educativas, de treinamento profissional ou de educação física, esse prêmio quer valorizar a maior riqueza da nossa instituição, o Policial Militar. Acompanhe. 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 O que é isso? 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 O que é isso?